Batendo no peso certo, 1,80 de envergadura e 1,86 de envergadura Para o norte-americano, eu dizia que o Victor Benford e o Wanderley Silva Eles serão os técnicos e depois vão se enfrentar, uma revanche de 13 anos atrás Vamos lá para a apresentação Bruce Buffon, vamos ouvi-lo Mike Massensio, o mestre do desastre Olha o apelido da fera Apelido esquisito, né? Vamos lá, vamos lá Bruce Buffon falando do nosso toquinho Saiu difícil o Palhares ali na pronúncia do Bruce Buffon Que é também uma das pessoas importantes Leon Roberts é o hábito Aí estão as Ring Girls Que andaram agitando o Rio de Janeiro aí Só que foram no samba da Mangueira e não pegaram legal não Vamos lá, vamos começar Tomando a posição, a postura do box Para começar Vamos ver se o toquinho vai buscar o chute E vamos ver se ele vai buscar puxar para o chão o americano De calções pretos o toquinho O nosso Rosimar Toquinho, calções brancos para o Mike Massensio Ele traz a guarda de canhoto, direita à frente Já pediu desculpas Porque pegou ali na região que não pode o chute do toquinho É, acabou dando um chute ali baixo, acontece O juiz já advertiu ele, mas a luta continua Ele vai esperar a plena recuperação do lutador americano Imediatamente o toquinho pediu desculpas, você vai ver a repetição Vamos ver se foi mesmo Entrou o jab de direita e ele tentou chutar e realmente pegou onde não podia Diz que tá ok o Mike Massensio Então vamos à luta, de novo Repare que trabalha como o canhoto Ele trabalha a direita à frente, jabiando com a direita o americano Entra o chute de novo Parece ter uma postura de box Mais ajustada do que o toquinho O toquinho já vai tentar É muito difícil para ele a trocação porque ele é menor Entrou bem a pena Vai, one leg, one leg, botou pra baixo Levantou o americano, cruzou a esquerda, passou no vazio Veja que o toquinho ele tenta, ele já entra com o gancho É difícil para ele jabiar Outra vez, tentando botar pro chão Pra onde ele gosta Já pegou, já pegou Vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar Acabou Brasil Rovimar Toquinho Padares Do Brasil Como se esperava A chave de perna Ele já veio, já buscou Ele se especializou nisso Se o outro é o mestre do desastre Ele é o mestre da chave de perna Bateu, acabou a luta Por submissão Olha só como ele puxa, one leg, bota no chão E já, e já vem pro, olha Já arrumou Aí Anderson, já acabou É, o toquinho executou um movimento ali muito bom Puxou pra guarda e saiu pro Pra, 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 uma chave de tornozelo ali Que, que é muito difícil bater, né Ele, ele, muito difícil de sair dessa posição O toquinho saiu muito bem pra posição E pegou bem ali o tornozelo e não deu pra, não deu pro adversário dele, não É, jiu-jitsu puro É, jiu-jitsu puro A escola do toquinho é uma escola tradicional de jiu-jitsu Que a Brazilian top team Professor dele já foi campeão na categoria também O Murilo Bustamante E é um excelente atleta de jiu-jitsu também Parabéns pro toquinho Grande Shelby Aí Bruce Buffon anunciando a vitória por Nocaute Ele finalizou para falar o idioma do Jiu Jitsu. E vamos ouvir o Joe Rogan e nós vamos ter a tradução. Eu estou com o vencedor, Rosimar Palhares, com fantástica finalização, espetacular. Como é que você se sente, Toquinho? Muito bem, graças a Deus, treinei bastante. Meus treinadores, Murilo Gustamante, Giovanni, Diniz, Antoine Jaoud, fizeram um belo trabalho. Eu estou muito feliz. O Heraldo Paz, meu parceiro, que morreu, mas está aqui, ó. Para você, irmão. Para você, Heraldo. Valeu, irmão. Com Deus. Isso é para meu grande parceiro, que, infelizmente, passou embora, mas ele está aqui com nós. Então, obrigado, irmão. Obrigado por isso. E ele também agradeceu toda a sua equipe que ajudou ele a treinar muito difícil por isso. Toquinho, olhe o big screen, at this beautiful leg lock. This has really cemented your position as the best leg lock specialist in Mixed Martial Arts today. Dá uma olhada na tela pra você ver essa chave de perna considerada como, você sendo considerado como um dos melhores nessa técnica hoje no MMA. Olha, essa posição é uma posição muito forte em mim. Às vezes, eu consigo fazer bem. Se eu tiver bem de cabeça, eu faço bem em tudo. Isso é um ponto forte em mim, e se eu posso fazer bem, eu posso fazer bem. Isso é muito importante. Parabéns, senhor, e outra performance brilhante. Who's tomorrow? Paul Hares, senhoras e senhores! E aí ele chega à 23ª vitória dele, tem apenas três derrotas, uma belíssima carreira. Tá se imaginando que um dia, Paulo Liotto tá aí, Liotto Machina. Que perdeu, perdeu recentemente, tá indo até a marca. E aí